Hello students! Vamos aqui continuar com a nossa atividade. Agora vocês vão pegar o que? O livro workbook and open on page 24. Agora a gente vai circular uma dessas palavras aqui que estão em negrito, que estão de black. Esse black aqui, ó, a gente vai circular certa. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, essa e essa, essa e essa. Ó, quantas frases tem? One, two, three, four. There are four sentences. Yes? Nós temos quantas? Tem quatro frases. E nós vamos o quê? Circle the correct one. E vamos circular a correta. Olha o que que fala aqui, ó. Read and circle. Leia e circule. É a mesma história que a gente acabou de ler no vídeo 2. Yes? Então vamos lá? Ó, essa aqui é só um resuminho da história. Que eles mostram aqui, ó. The picture and the causes are in the kitchen. Yes? Brincando aí com water. E essa aqui, ó. The living room. The TV is in the living room. Yes? Então vamos ler essas quatro frases agora? Yes? So, number one. Aqui, ó. Number one. The boys are Jamie's. Brothers, cousins. Ó, os meninos são o quê do Jamie? São brothers ou cousins? São irmãos ou primos? Esses boys aqui, ó. Esses boys aqui, ó. Eles são o quê do Jamie? São o quê? Brothers ou cousins? O que que vocês acham, students? Eu vou circular que é correta. Pensem aí. Look, students. They are cousins. Friends. Yes, ó. São o quê? São os primos do Jamie. Yes? Number two. Ó, a número dois. A número dois é assim, ó. The boys' mother is Jamie's aunt and uncle. Ó, o que que tá falando aqui, ó. A mãe, a mãe, a mãe dos boys, a mãe dos meninos, é o quê do Jamie's? O que que, ó. A mãe dos meninos, dos boys, é o quê do Jamie's? É aunt ou uncle? Ou ankle? É a tia ou o tio? Aunt or ankle? É o quê? A mãe dos boys. A mãe. Essa aqui, ó. Essa aqui é o quê do Jamie's? Do Jamie's. É o quê? É aunt ou ankle? Se essa aqui é a mãe, então é o quê? É a tia. Como é que eu falo tia em inglês? Aunt. Yes, aunt. Então, circle. Aunt. Aunt. Yes, number two. Agora, vamos pra number three. Yes? Look, o que que tá falando aqui, ó. The boys are in the bedroom or kitchen. Os boys, os meninos, estão no quarto ou na cozinha. Look, essa parte aqui, ó. This part. The boys are in the bedroom or in the kitchen. O que que vocês acham, students? Olha o que que ele fala. They are in the kitchen. Então, nessa picture, ó. Eles estão onde? In the kitchen. Então, a gente vai circular qual? Bedroom or kitchen? Kittens. The correct word. A kitten. Yes? E agora, number four. Number three. Kitchen. A teacher circulou. E vocês? Circularam? Yes or no? Students. A quatro tá muito fácil. Vocês vão acertar aí, ó. E vão me falar aí agora. Agora, combinado? Look. Ó. The TV is in the kitchen or in the living room. The TV is in the kitchen or in the living room. Eu vou circular aqui a minha. In the living room, of course. Yes? Então, ok, ó. A teacher respondeu. Number one, number two, number three, number four. Yes? Students. Ó. Agora, tem esses aqui, ó. E vocês vão escrever aqui do lado. Vão colocar aqui a quantidade. Tá bom? Olha aqui, ó. Count and write the numbers. Conte e escreva os números. Aqui, ó. How many cousins do you have? Aqui, ó. Tá perguntando. Quantos how many? Quantos primos e primas do you have? Você tem. Então, vocês vão contar e vão escrever. Tá bom? A Tietchan vai ler todas. E aí, depois, vocês contem e respondam. E escreva a quantidade. Ok? Porque tem que pensar muito. Porque cousins é misturado os primos e as primas. Vocês vão contar. How many cousins do you have? Quantos primos e primas vocês têm? Combinado. E escrevam a quantidade aqui. Ok? How many aunts do you have? E quantas aunts você tem? Quantas tias vocês têm? Tias. Só as tias. Write the number three. Escreva os números aqui. Combinado. E a terceira. How many ankles do you have? E quantos ankles? Quantos tios? Ancles do you have? Quantos tios vocês têm? Coloquem aqui. Então, vou repetir. A primeira tá perguntando. How many cousins? Quantos primos? A outra tá perguntando. How many aunts? Quantas tias vocês têm? E a terceira. How many ankles? Quantos tios vocês têm? Ah! Vão contar. Depois vão tirar uma foto e postar lá no grupo do WhatsApp. Yes, students. Lembrando que a Tietchan tem um número novo. Yes. A Tietchan vai divulgar lá na plataforma. Como sempre. My cell phone. My WhatsApp. Yes, students. Foi muito bom estar aqui com vocês. Por hoje, a aula acabou. Mas amanhã tem mais aulas de inglês. E ainda vai ter uma live com a Tietchan Vanessa. Yes, students. Yes, students. Nessa live é bom que a gente pratica o vocabulário do trabalho de inglês. Yes. Students. I love you so much. And remember, ok? Hashtag stay home. Wash your hands. And if you go out, use your mask. Yes, students. Olha. Lavem as mãos. Usem a máscara. Keep clean. Se mantenham limpos. Yes. And God bless you. E que Deus abençoe vocês. Todos vocês. Yes, students. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Tanto na aula de inglês, como na nossa live. Não se esqueça, students. Quero ver vocês todos na live amanhã. Como a Tietchan Vanessa. Students. Por hoje é só. Bye. 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 Bye, bye, students. I love you. Bye. Take care. Cuide-se. And see you tomorrow. Bye. 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 Bye.